Vamos chegar em Barbacena City na noite de quinta-feira, 16 de maio de 2024 Vamos passar ali em frente o par de exposições de Barbacena Hoje tem show do Jorge Matheus Nessa hora ainda deve estar tranquilo, 6 horas e 11 minutos Com certeza está movimento tranquilo, mas o pessoal que está chegando para trabalho O pessoal que vai prestar serviço no parque lá A movimentação deve estar tranquila, mas vamos passar em frente lá e ver como que está Se está tendo fila já esse horário para a troca de ingresso Ontem estava, eu gravei, vocês viram aí O vídeo está no canal aí Os busão e Jorge Matheus, carreta e o ônibus Carreta e Jorge Matheus, estranho porque eles não estão lá no parque Deixa carreta e o ônibus, deixa carreta e o ônibus lá no parque E vai para o hotel, mas deixaram ali Vamos ver lá como é que está o movimento Uma chegada A gente está vindo lá de São João del Rey Fiz uma passagem ali em Barroso, aproveitei e gravei um vídeo Fui lá no bairro Guimarães E gravei um videozinho de Barroso, está aí no canal também Só procurar aí, tem vídeo novo a galera de Barroso aí Tem vídeo novo de Barroso no canal aí, aliás dois Tem um que eu fiz agora há pouco tempo, um mês passado eu acho Um mês, um mês e pouquinho, é não, é um mês só no máximo Está aí no canal também Barroso City Só que eu estava com a MT, hoje eu estou com a Faze Nesse dia que eu gravei lá em Barroso, há mais ou menos um mês Eu estava com a MT e foi num domingo à noite Que eu passei lá dentro de Barroso, no centro ali, na igreja de Santana Naquele lado ali, região da rodoviária ali, a pracinha do Forninho Passamos ali Hoje gravei novamente, só que dessa vez com a Faze Cheguei em Barroso, estava durante o dia ainda, estava claro Na volta, a saída de Barroso já estava escuro Então, tem o vídeo aí, tá? Durante o dia e durante a noite Agora a gente vai direto aqui, passar em frente ao parque de exposições Ver como é que está o movimento Nessa hora lá Como que é, se tem muito carro, a chegada do pessoal Acredito que som ligado deve ter não Se tiver algum som é para testar, né? É só fazer um teste de som O caminhãozinho vai pegar sentido 040 aí, por baixo Nós vamos aqui por cima Abrir um pouquinho a viseira, que estava toda fechadinha por causa do frio na estrada O caminhão é dos grandes, mano Vamos nem correr muito não Porque aqui tem umas interdições no meio da pista e tal Tá aí, ó Parte de exposições Já tem bastante carro aí, nas ruas aqui no entorno, né? Viaturas da polícia já aqui Da GCM, do pessoal da CETRAN, que é o trânsito, né? Cuida do trânsito aqui em Guaracena Carros chegando aí O parque aqui na entrada Tem parte do parque, né? Tem mais brinquedos Por outros lados aí Já tem uns motocas aqui no estacionamento das motocas Tem galera ali trocando ingresso, ó E hoje tá tranquilo, hein? Tá vaziaço ali A troca de ingresso hoje tá tranquila, hein? Galera que quiser vir aí Se bem que a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo já é outro dia Mas tá de boa As fitas aqui já arrebentaram todas, né? As fitas zebradas que eles colocaram aqui Olha lá o palco, ó Tá dando pra ver? De área do show O palco, o camarote tá ali também Vamos que vamos Amanhã estaremos aí Amanhã vamos estar aí De repente façam uns videozinhos curtos, né? Só pra galera ver um pouco Quem não veio aí na festa Não pode vir Por quem é de longe, né? Que acompanha o canal aí também Pra conhecer um pouco da festa Aqui é o estacionamento que é pago, ó Vou falar pra vocês É pago e é caro, tá? Ano passado tava Se eu não me engano Quarenta ou cinquenta reais O veículo Pequeno, assim, ó A moto, se eu não me engano Era trinta reais É bem puxado, né? Você não tem garantia nenhuma Que não vão quebrar o vidro do seu carro Pra roubar um som Roubar alguma coisa É muito caro Muito caro Já tem movimentinho aí, ó Um trevo aqui Vamos seguir Vamos até na padaria Vamos dar uma parada lá na padaria Pegar uns chupões Aí tá movimentado aqui, ó Os veículos que vem aqui Do bairro Floresta aqui, ó Já meteram uma plaquinha aí De quarenta por hora Botaram um trailer ali O cara foi esperto, ó Venda de alimentos A mil metros distante do parque O cara veio aqui Pegou um terrenão ali E já meteu o trailer ali O cara quer subir o morro devagar Então vai devagarinho aí Que eu tô com preso, amor Eu quero chegar em casa, amor Tá meteram fogo ali, ó Já tô vendo lá fogo Viatura do bombeiro O povo agora é a época O povo começa a meter fogo Nos botes O outro fazendo a conversão Parabéns você, ambulância ainda Conversão e local proibidaço, né? Perto de uma curva Faixa contínua E o bonitão Fazendo a conversão ali Colocando em risco A vida dele, né? Mas que se lasque pra lá E principalmente A dos outros condutores, né? Quando o cara põe em risco Mas ele se lasca sozinho Aí é problema dele Será que vai ter vaga Pra eu parar ali Na porta da padaria? Eu vou ter que Fazer o contorno Lá na rotatória Pra parar em frente A Femi Isso aqui daqui a pouco Vai tá um movimento Vai tá um movimento aqui Que eu vou te falar Jorge Matheus Isso aqui vai tá congestionado Bom, tô chegando aqui na padaria Vou finalizar Embolei a língua aqui Vou finalizar Aqui na padaria, mano Beleza? Só ligar a câmera lá mesmo Pra mostrar o parque lá Como é que tá A galera que vai vir Ou a galera que não Vai vir Vamos ver um pouquinho aí O povo é muito todo Ele vai dando ré De qualquer jeito Será que vai ter lugar aqui Pra eu parar Motoka Tem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.